Abertura O detetive carioca Lucio, antes de a gente falar dos jogos, eu queria que você falasse um pouquinho Da importância desse evento Para os desenvolvedores e para os desenvolvedores Independentes, especialmente Ah, esse evento é muito importante Principalmente para a gente conseguir visibilidade E a maioria das pessoas simplesmente Não sabe que existe um mercado nacional De jogos, não existem firmas Tinha muita gente que não conhecia Inclusive o Paulo de Gutt, que eu fiz Vem aqui e ficou maravilhado Não, que maneira, eu não sabia que existia Tem gente que desenvolve jogo no Brasil Quer dizer, eu tinha que responder Isso 500 vezes ontem, para as pessoas que passavam aqui Então o evento é muito importante Para isso Lucio, e já que você tocou nesse ponto, quer dizer Muita gente tem, sabe, esse mito De que não tem desenvolvimento no Brasil O que você hoje falaria Para todos que estão te ouvindo lá no Arena Games Como desenvolver games Num mercado que às vezes é tão inóscito quanto o nosso Vai ter muita cabeça É muito trabalho, trabalho, trabalho E, sabe, não pode desistir Tem que insistir Tem que ter perseverança Tem que ter paciência Pedra no caminho é o que não vai faltar Mas o caminho existe Então é correr atrás Lucio, então, já dando o segmento da conversa Queria que você falasse um pouquinho sobre os jogos que você já desenvolveu E chegasse no final dessa longa história Falando um pouquinho dos atentivos carioca Eu comecei, o primeiro jogo que eu comecei a fazer foi o Bola de Gude Que, graças a Deus, eu consegui exportar ele Foi parar no Japão Na Itália, na Alemanha E dei o Orbital Media que distribui no mundo inteiro Através de download Então, quer dizer, eu comecei com o Bola de Gude Fiz também o jogo do Sapinho, que é o Franval Que é o que vem de brinde no CD do Bola de Gude E aí sim, só fiz o Mesh 3D Que agora eu botei ali, inclusive, com um computador com tela sensível a toque Ele está funcionando Para jogar com toque, através de toque E agora desenvolvi o Slayer Racer Que é a Corrida de Caracol Que foi premiada ano passado no Festival de Jogos Independentes Em Minas Gerais No SP Games que teve ano passado E o Detetive Carioca Que teve o apoio da Secretaria de Cultura E que vai ser instalado Já foi instalado em 1.600 culturais E vai ser implementado na rede pública Lúcio, e aí como é que você disse Se o apoio da Secretaria de Estado de Cultura Como é que você enxergou Foi muito difícil Foi fácil Aí vamos botar aspas no assunto Porque nunca é fácil quando envolve o governo Mas como é que foi essa aproximação E esse entendimento da Secretaria de Cultura Vendo o game como uma ferramenta cultural Na verdade, eles abriram um edital Ano passado, em 2008 E eu tentei me inscrever Eu tenho que elogiar eles Porque não teve motriz Eu não conheci ninguém lá dentro E acabei levando o edital Eu tive reuniões com eles lá Para mostrar o projeto e tudo mais E eles adoraram o projeto Acharam a ideia excelente Porque o detetive carioca Você passei todos os pontos do Rio de Janeiro E vai ter dados de cultura De história, de geografia Das pessoas caracterizadas do Rio de Janeiro Então eles adoraram a ideia Eles compraram a ideia Mesmo porque o edital Era uma vela para fazer demo Eu me propus a fazer o jogo completo Para Windows e Linux E a versão Linux Eu doei para eles Fazerem o que quiserem com ela Então eles adoraram E foi assim Que o projeto nasceu Lúcio, e como é que você tem enxergado A receptividade das pessoas Em relação ao game? Como é que as pessoas têm recebido Já que você já está tendo esse sentimento Em relação ao detetive carioca? Não, está me surpreendendo aqui Porque teve gente que veio Queria jogar o Bola de Rússia Não queria saber de mais nada Teve gente que veio Teve fila de criança até aqui Para jogar o jogo do Jail Racer A Corrida do Caracol E teve criança que vinha aqui Falando Não, não, não quero Bola de Rússia Nem Corrida Não, eu quero o detetive Eu achei o detetive legal Eu quero o detetive Então é muito legal E você vê as pessoas jogando Se divertindo Quer dizer, isso não tem preço Você vê a pessoa pegar um negócio Se você desenvolver Ela se divertir com aquilo Não tem preço, né? Lúcio, que metade você deixaria Para quem hoje Está vendo o seu caso De sucesso E gostaria de seguir O mesmo caminho? É complicado Mas, não sei Tem que estudar muito Tem que investir tempo nisso Porque não é só Simplesmente você saber programar Ou saber modelar Você tem que saber juntar tudo Tem que conseguir juntar tudo Entender as outras partes Quando trabalhar em equipe Para todo mundo Poder se entender Todo mundo vai ter que lidar Com limitações dos outros Tanto da parte técnica Quanto da parte Que possibilita É possível fazer no jogo Então você tem que Se relacionar com as pessoas Fazer contato E tem que estudar muito Trabalhar muito E fazer jogo O melhor caminho Para aprender a fazer jogo É fazendo jogo Por mais simples que seja O inicial Mas começa a ser Sim, vai aumentando as dificuldades Vai melhorando Vai melhorando Até que o produto final Fica um negócio legal Criando já Esse portfólio, né? É isso aí O próprio Eu comecei pensando Tipo o Mario Kart do SNES Só um plano chapadão O jogo acabou ficando Do jeito que ficou Luiz, queria te agradecer A entrevista E já sucesso Para você Nessas Nessas Em outras Empeitadas Certamente em verão Obrigado Obrigado Para vocês também